A primeira etapa é o desejo essencial. A segunda etapa é a jornada de transformação pessoal. A jornada que vai te transformar quem você é por dentro intencionalmente para que você fique preparado ou preparada para poder chegar à altura da realização do seu desejo essencial. A terceira etapa é entrar em ação, é fazer. A terceira etapa é botar para acontecer, é partir para dentro, é correr atrás da realização dos seus desejos essenciais, é pegar tudo o que você aprendeu, todas as transformações que você causou dentro de você, mentais, emocionais, e você partir para dentro, e você entrar em ação, e você correr atrás da realização dos seus desejos essenciais. Aqueles desejos que você sabe que realmente vão fazer a sua vida ficar completamente diferente. Aplando Obrigado.